Boa tarde, gente. Meu nome é Mikazuki Taizo. Sou o governador de Shiga. Hoje vou ensinar como se proteger do coronavírus. É muito importante. Para não ser derrotado pelo corona, o importante é... Em primeiro lugar, comer bem. Em segundo lugar, dormir bem. Oba! Dançar em casa é bem legal. Em terceiro lugar, ficar dentro de casa o máximo possível. Se você tiver algum problema, peça ajuda às pessoas em volta. Não vamos perder para o corona. 1 1 2 1 O que é isso?